Impacto nas gerações futuras Muitos dos fãs que cresceram assistindo a ALF, introduziram a série a seus próprios filhos, transmitindo sua paixão pela série para as próximas gerações fandom ativo. O fandom de ALF continua ativo, com comunidades online onde os fãs discutem teorias, compartilham arte e organizam eventos temáticos cosplay de ALF. ALF é um popular tema de cosplay em convenções e eventos de cultura pop, com fãs vestindo-se como adorável extraterrestre revistas e gibis. ALF também foi apresentado em revistas e gibis, expandindo ainda mais o universo do personagem para além da televisão audiências internacionais. ALF não foi apenas popular nos Estados Unidos, mas também conquistou uma ampla audiência internacional, tornando-se um fenômeno global fotos de família Tanner. Em muitos episódios, a ALF olha para as fotos da família Tanner, e faz comentários engraçados sobre elas, criando momentos memoráveis. ALF olha para as fotos da família Tanner, e faz comentários engraçados sobre elas, criando-se criando-se, 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 criando-se. ALF olha para as fotos da família Tanner, e faz comentários engraçados sobre elas, criando-se, 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 criando-se.